Cheia de manias Toda vengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Cheia de manias Toda vengosa Toda vengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Eu fico sem saber Eu fico sem saber Eu fico sem saber Eu fico sem saber Sempre que estou sozinho fico pensando em você Nesse amor dolorido que me faz sofrer Fico imaginando tantas coisas com nós dois Mas sei que nos seus planos sempre fico pra depois Não adianta chorar por você Pois meus sentimentos não vão te convencer Então eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Te imaginar diferente como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Te imaginar diferente como eu sempre quis Sempre que estou sozinho fico pensando em você Nesse amor dolorido que me faz sofrer Fico imaginando tantas coisas com nós dois Mas sei que nos seus planos sempre fico pra depois Não adianta chorar por você Pois meus sentimentos não vão te convencer Então eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Te imaginar diferente como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Te imaginar diferente como eu sempre quis Não adianta chorar por você Pois meus sentimentos não vão te convencer Então eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Te imaginar diferente como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Te imaginar diferente como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Te imaginar diferente como eu sempre quis Te下面 de Deus Música 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 A saudade, a saudade do meu amor, não descanso um só momento, com você no pensamento, tá difícil de viver, sim. A saudade me maltrar, o meu corpo sente a falta, sente a falta de você. Ah, quanta saudade, ah, saudade do meu amor. Eu preciso de você, sempre comigo, minha vida sem você não tem sentido, não consigo viver sem você. Ah, quanta saudade. Ah, saudade do meu amor. Não descanso um só momento, com você no pensamento, tá difícil de viver, sim. A saudade me maltrar, o meu corpo sente a falta, sente a falta de você. Ah, quanta saudade. Ah, saudade do meu amor. Eu preciso de você, sempre comigo, minha vida sem você não tem sentido, não consigo viver sem você. Ah, quanta saudade. Ah, saudade do meu amor. Oh, 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 oh. Ah, quanta saudade. Ah, quanta saudade do meu amor. Ah, quanta saudade do meu amor. Ah, quanta saudade do meu amor. As luzes da cidade acesas, clareando a foto sobre a mesa, e eu comigo aqui trancado, nesse apartamento. Ah, quanta saudade do meu amor. Ah, quanta saudade. Ah, quanta saudade do meu amor. 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 E às vezes chego a te encontrar num gole de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez E não volto a conversar com minha tristeza Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não livre se eu não te ligar, faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar, perdure o meu coração Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não livre se eu não te ligar, faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar, perdure o meu coração Vou chorar Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar, sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho de fé Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fadas, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho de fé Meu pedacinho de fé Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fadas, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você É o amor É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor É o amor Eu preciso falar sério com você Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar minha vida Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo com você Meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção Sentir o teu calor Fazer de você minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro Quem tem por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja dono do seu coração Pegue de vez vem comigo Esqueça esse jeito bandido de sentir prazer Eu preciso fazer do meu jeito amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você 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 O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção, sentir o teu calor Fazer que você é minha vida, meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro Me dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja dono do seu coração Bebe de vez, vem comigo Esqueça esse jeito, o bandido de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será que isso não é amor Será só imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Nos perderemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Será que nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será só imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Será que vamos conseguir vencer Oh 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 Brigar pra quê bahtir se é sem querer Quem é que vai nos proteger Será que vamos ter que responder Pelos erros a mais Pelos a mais Eu e você Será só imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Eu vou brigar daquele Se é sem querer Quem é que vai nos proteger Será que vamos ter que responder Pelos erros a mais Pelos a mais Eu e você Eu e você Oh, 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 oh Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou Você me amava tanto Eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Estou sozinho por aí Perdi você Sei que o erro foi meu O que fazer Tá difícil conviver A solidão Sem querer eu machuquei Seu coração Sofro de saudade Morro de saudade Por favor, volte pra mim 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 Eu e você Eu e você Eu e você Eu e eu e você Eu e você Tá difícil conviver na solidão Sem querer eu machuquei o seu coração Ovo de saudade, ovo de saudade Por favor, volte pra mim Ovo de saudade, ovo de saudade Por favor, volte pra mim Ovo de saudade, ovo de saudade Por favor, volte pra mim Ovo de saudade, ovo de saudade Se você demora mais um pouco Eu fico louco, esperando por você E digo que não me preocupa Procuro uma desculpa, mas que todo mundo vê Que é ciúme, ciúme de você E você põe aquele seu vestido Lindo, se alguém olha pra você Eu digo que já não gosto dele Que você não vê que ele está ficando de poder Mas é ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Esse telefone que não para de tocar Está sempre preocupado quando eu penso em lhe falar Quero então saber logo quem lhe telefonou O que disse, o que queria E o que você falou Só de ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você E você Me diz que vai sair Sozinha Eu não deixo você ir Entenda que no meu coração Tem amor demais, meu bem E essa é a razão Do meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Do meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Do meu ciúme Ciúme de você O meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Vem meu bem, vem me dizer Que já não quero o meu amor Que pra você não sou mais nada Que todo esse tempo foi perdido Que meu amor foi em vão Custa me acreditar Que todo esse tempo fui enganado Por esse amor que pensei Seria eterno E só em pensar Vou acordar e não ter você Sinto que vou morrer E só em pensar Vou acordar e não ter você Sinto que vou morrer Vem meu bem, vem me dizer Que já não quero o meu amor Que pra você não sou mais nada Que todo esse tempo foi perdido Que meu amor foi em vão Custa me acreditar Que todo esse tempo fui enganado Por esse amor que pensei Seria eterno Seria eterno E só em pensar Que vou acordar e não ter você Sinto que vou morrer E só em pensar E só em pensar Que vou acordar e não ter você Sinto que vou acordar e não ter você Sinto que vou morrer E só em pensar E só em pensar Que vou acordar e não ter você É legal demais É legal demais Ver você pra mim Você sabe bem Que eu te quero assim Olha meu amor Vou gritar pro mundo inteiro Só você me dá pra ser Nosso amor é verdadeiro O brilho dos seus olhos me fascina Eu já abri Meu coração Te entreguei A minha vida Eu te levar Pra onde eu for Jamais vou te deixar Porque te amo Amor Oi, 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 oi Estou te amando Oi, 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 oi É bom demais Oi, 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 oi Estou te amando Oi, 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 oi É bom demais É legal demais Ter você pra mim Você sabe bem Que eu te quero assim Olha meu amor Vou gritar pro mundo inteiro Só você me dá pra ser Nosso amor é verdadeiro O brilho dos seus olhos me fascina Eu já abri Meu coração Te entreguei A minha vida Vou te levar Pra onde eu for Jamais vou te deixar Porque te amo Amor Oi, 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 oi Estou te amando Oi, 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 oi É bom demais Oi, 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 oi Estou te amando Oi, 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 oi É bom demais Oi, 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 oi Estou te amando Oi, 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 oi É bom demais Oi, 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 oi Estou te amando Oi, 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 oi É bom demais Oi, 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 oi Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você A vida inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer A vida inteira Olha bem pra mim Me diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer De paixão Oh, meu bem-querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor Só quero você, meu amor Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você A vida inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer A vida inteira Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer Vai ser de prazer De paixão Oh, meu bem-querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor Só quero você, meu amor Olha bem pra mim Me diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer De paixão Oh, meu bem-querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor Só quero você, meu amor O mel do seu beijo E o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Do mel do seu beijo Tem um gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Meu coração é o seu lugar Música Foi bom te encontrar, foi bom te conhecer Procurava alguém assim, eu vou amar você O seu lindo sorriso, me faz muito feliz Você é o que eu preciso, é tudo que eu sempre quis Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar Eu quero ouvir tua voz, em cada amanhecer Viver ao lado seu, viver a vida acontecer Você é um sonho lindo, que eu gosto de sonhar É o meu paraíso, pra sempre vou te amar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar O café da manhã sem você já não tem mais sabor Tá difícil ficar sem você sem sentir teu calor Minha vida está tão vazia E nem o sol da manhã tem calor Está difícil ficar sem você sem ganhar teu amor Volta, a saudade está em todo lugar Está na mesa do café Está na hora do jantar Volta, a saudade é uma chama Que encendeia meu desejo Com teu cheiro em minha cama O café da manhã sem você já não tem mais sabor Tá difícil ficar sem você já não tem mais sabor Tá difícil ficar sem você sem sentir teu calor Minha vida está tão vazia E nem o sol da manhã tem calor Está difícil ficar sem você sem ganhar teu amor Volta, a saudade está tão vazia Volta, a saudade está em todo lugar Está na mesa do café Está na hora do jantar Volta, a saudade é uma chama Que encendeia meu desejo Com teu cheiro em minha cama Volta, a saudade está em todo lugar Está na mesa do café 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 Volta, a saudade é uma chama Incendia meu desejo com teu cheiro em minha cama Volta, a saudade está em todo lugar Está na mesa do café Olha só você Veja como está Depois de me perder Eu que sempre te amei Você não deu valor Chega de sofrer Você me desprezou Desfez de mim Só eu sei Que nas noites de solidão Eu passei Desfez de mim Só eu sei Que nas noites de solidão Eu passei Agora é você que chora Todo meu amor Embora Não quero mais você Chega de sofrer Não quero mais você Chega de sofrer Poderia ter sido diferente Nosso amor tão envolvente Mas você não entendeu Hoje me pede pra ficar Eu não posso aceitar Já deixei de te amar Desfez de mim Só eu sei Só eu sei As noites de solidão Eu passei Agora é você Agora é você Quem chora E todo meu amor Embora Não quero mais você Chega de sofrer Não quero mais você Chega de sofrer Agora é você Quem chora Todo meu amor Embora Não quero mais você Chega de sofrer Não quero mais você Chega de sofrer Agora é você Quem chora Todo meu amor Embora Não quero mais você Não quero mais você Eu pensei que fosse fácil Te esquecer Eu pensei que nunca mais Ia te ver Infelizmente eu descobri Não é assim E então eu descobri Amo você E agora o que é que eu faço Sem você Minha vida não é nada Sem você Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver 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 Estou pedindo pra você Volta pra mim Estou perdendo a razão de viver Não dá mais pra continuar Estou perdendo a razão de viver 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 Estou com medo de não aguentar, estou perdendo a razão de viver, preciso de você. Não me dei conta, cada dia, cada tarde, que noites tão belas, com lembranças eternas, me senti completa sobre nossa coberta. Sente até o ar que eu respiro, me aperta o peito a todo momento. Eu também sinto o que está sentindo, toda noite choro, que pareço um menino, foi culpa do amor, ironia do destino. Amor Sente até o ar que eu respiro, com lembranças eternas, com lembranças eternas, com lembranças eternas, com lembranças eternas, com lembranças eternas. Completamente sua Completamente sua Sente até o ar que eu respiro, me aperta o peito a todo momento. Eu também sinto o que está sentindo, toda noite choro, que pareço um menino, foi culpa do amor, ironia do destino. Amor Sente até o ar que eu respiro, com lembranças eternas, com lembranças eternas, com lembranças eternas. Sente até o ar que eu respiro, com lembranças eternas, 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 com lembr Que seja nosso quarto um clube, nossa cama, sua passarela, faça aquele seu perfume, venha desfilando a luz de velas, sensual no seu lingerie, joga o seu cabelo, mostra o charme que só você tem, sensual, toda só pra mim, seja top imóvel desse nosso amor. Você me leva ao céu, encontrei a estrela mais bela, invadi a sua passarela, nosso beijo tem sabor de hotelã, você me leva ao céu, eu te agarro feito uma criança, nesse show que não tem segurança, sou teu bar além de ser teu fã. Você me leva ao céu, encontrei a estrela mais bela, invadi a sua passarela, nosso beijo tem sabor de hotelã, você me leva ao céu, eu te agarro feito uma criança, nesse show que não tem segurança, sou teu bar além de ser teu fã. Sensual no seu lingerie, joga o seu cabelo, mostra o charme que só você tem, sensual, toda só pra mim, seja top imóvel desse nosso amor. Você me leva ao céu, encontrei a estrela mais bela, invadi a sua passarela, nosso beijo tem sabor de hotelã, nosso beijo tem sabor de hotelã, você me leva ao céu, eu te agarro feito uma criança, nesse show que não tem segurança, sou teu bar além de ser teu fã. Me leva, você me leva ao céu, encontrei a estrela mais bela, invadi a sua passarela, nosso beijo tem sabor de hotelã, você me leva ao céu, eu te agarro feito uma criança, nesse show que não tem segurança, sou teu bar além de ser teu fã. Me leva, me leva, você me leva ao céu, encontrei a estrela mais bela, invadi a sua passarela, nosso beijo tem sabor de hotelã, você me leva ao céu, você me leva ao céu, eu te agarro feito uma criança, nesse show que não tem segurança, sou teu bar além de ser teu fã. Não olha, do jeito que você me olha, Eu vejo você tão distante, Só porque você não me olha, Do jeito que me olhava antes, Faz tempo que eu não te vejo, Incendiando o meu desejo, Preciso tanto desse amor, Quando o coração se entrega, Não nega paixão, Quando a ilusão, Quando a ilusão, É cega, Enxerga, Enxerga, Perdão, Quando o coração, Se entrega, Não nega, Paixão, Paixão, Com a ilusão, É cega, É cega, Enxerga, Perdão, Não nega, Não nega, Não nega, Não nega, Do jeito que você me olha, Entristecendo o meu semblante, Eu vejo você tão distante, Só porque você não me olha, Do jeito que me olhava antes, Faz tempo que eu não te vejo, Incendiando o meu desejo, Preciso tanto desse amor, Quando o coração, Se entrega, Não nega, Paixão, Quando a ilusão, É cega, Enxerga, Perdão, Quando o coração, Se entrega, Não nega, Paixão, Paixão, Quando a ilusão, É cega, É cega, Enxerga, Perdão, Paixão, Com o coração, Se entrega, Na verdade, Paixão, Quando a ilusão, É cega,